Está 99% acertado com o América na telinha, a imagem desse treinador, que é revelação do futebol mineiro. É ele mesmo, doutor Edinho? A informação que eu tenho é que o Celso Roit está com uma proposta de fora do país e para ganhar o dobro do que o América ofereceu para ele. Chegou a sentar ontem com representantes do América, falou que acredita no América, o Celso Roit falou que com algumas mudanças pontuais, para acabar com aquela bagunça de neguinho entregar gol com 3 minutos de jogo, ele acredita no América, viu alguns jogos do América, mas pediu 20 dias para resolver. O América não pode esperar, aí pintou a oportunidade do Enderson Moreira, já está conversando com a diretoria também e deve ser confirmado nas próximas horas. Não é o perfil ideal que alguma parte da diretoria queria, Léo, porque a diretoria queria um leão, o Celso Roit, o Ilstrick, para chegar e pôr moral e pôr jogador para correr e quem não quiser correr, vai correr, vai embora. Agora, o Enderson é um cara com qualidade, vem das categorias de base aqui de Minas Gerais, foi revelado no Cruzeiro, então eu acredito que ele possa dar certo. Mas, Enderson, tem que chegar e chegar bravo. Não chega mansinho, não, porque aquela turma lá do América, eu até tenho novidade aqui, viu, Léo? Daqui a pouquinho você vai falar. Vocês estão com salário em dia aí no América. Mas eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Pode começar a atrasar. Pode começar. E eu acho que deve mesmo, daqui a pouco eu falo disso. Deixa, o Cleiton Pedreira está perguntando se entre esses reforços todos, há a possibilidade do Juvenil assumir o Coelho na Série B 2017. O Cleiton Pedreira é lá de Montes Claros. O que você teria a dizer? Cleiton Pedreira, soltar uma bomba aí na sua pedreira, tá? Porque não tem como brincadeira, não. Eu até respeito muito o pessoal pelo Twitter falando que o Givanildo está fazendo falta tal. Eu tenho outra opinião. Eu acho que ele foi o responsável pela montagem desse time. Mas quem defende o Givanildo, eu respeito, porque realmente é um grande treinador, mas escolheu mal esse ano. Tá certo. Bom, o treinador ainda está em compasso de espera. Eu tive a informação de que Enderson Moreira está 99% acertado com a América. A questão é a seguinte, a diretoria está reunida com ele, está acertando, mas quem bate o martelo na questão financeira é o Alencar. E ele não está em Belo Horizonte. Então parece que ele vai chegar ainda para fechar, mas eles se respeitam muito. Eu acho que se os outros presidentes decidirem, o Alencar vai assinar embaixo. Correto. E os jogadores já foram apresentados. Olha aqui, esse é Ensner Loboa, 29 anos, meia colombiano, naturalizado, mexicano. É um jogador muito rápido, Léo. E tomara que ele venha para dar mobilidade para o meio de campo da América não tem. Porque Alain Mineiro, Criano e Gilson, não está funcionando. Tem que voltar o Gilson para a lateral. Cardoso, zagueiro de 31 anos, contrata até o fim desse ano. Último jogo, 24 de maio. Ô, Léo, eu estou acreditando em qualquer zagueiro, Léo. Para ver se o Adalberto dá um tempo. Dá uma série de dois meses para o Adalberto e parar de entregar a bola. Nixon, 23 anos, atacante e emprestado pelo Flamengo. Último jogo, 22 de fevereiro de 2015. Ele fez uma cirurgia. É, mas já está recuperado. E o Nix, acho que desse grupo aí, é o que me agrada mais. É um jogador veloz. É bom, é bom. E tomara que chegue na América e se dê bem. E esse é Diego Lopes, meio emprestado pelo Benfica. Último jogo, 22 de fevereiro desse ano. O nome dele já está no bid. E ao lado dele está o Michael, que pertence ao Fluminense. Estava no historio de Portugal. É, o Michael, a gente espera que ele tenha uma carreira mais regular, né? Porque ele vem oscilando muito. E o outro meio ali, não é o meio de muita força no ataque, mas é aquele cara que distribui bem a bola. Estamos precisando também. Nós estamos precisando de tudo, né, Léo? Para de rir, mano. Você me dá deixa dessa. E a notícia que eu tenho é o seguinte. O Alencar está muito irritado com os jogadores. É, né? Os salários estão em dia. Mas me sopraram que pode começar a atrasar, viu, Léo? Pode começar? Pode começar a atrasar. Os jogadores do América, vocês reúnam aí. Tratem de jogar bola, porque senão o Gragel lá vai atrapalhar para o final do mês. E eu, se eu fosse presidente do América, eu já tinha dois meses sem pagar. Porque o cara, para pagar, tem que dar resultado, meu povo. Agora você fica com o funcionário. Que ele entra em campo e anda. Ele entra em campo e não honra a camisa do time. Se fosse produtividade, vai lá no Ministério do Trabalho receber.